Pra nos dizer, há uma recompensa pras obras da tua mão, minha filha Eu ainda tenho uma recompensa pras obras da tua mão, meu filho Quem foi que disse que o teu final será dentro da caverna e plenando como urso e como urbo Quem disse que o teu final será meu irmão pra morrer, solitário Como morre, irmãos, alguns animais por aí Mas o final que Deus tem pra mim e pra você é de carruagem de glória, Elias O final que Deus tem pra mim e pra você não é agora Nós olhamos o presente, nós olhamos o agora com tantos problemas, com tantas situações Mas é Deus que olha por dentro de nós E é Ele quem está olhando, está nos abraçando E nos dando uma palavra de conforto e dizendo Aí eu tenho um tempo dentro de um tempo E este tempo é um tempo de vitória, disse o Senhor Para morrer nos irmãos, a Bíblia vai nos falar Que de repente Paulo sobe Quando Paulo sobe em mãos, o vento começa a soprar E aí Obrigado.